Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Ou você pode pegar e ficar aqui no mata-mata, que é o que os caras estão fazendo aqui, ó. Ó, bati no carro deles, eles vão me matar. Ó, já tá atirando. Ó, tão vindo atrás de mim. Ah, agora quebrou as pernas. Eu não tenho uma arma pra combater eles. Ah, vamos ver se vocês são bons mesmo. Então me peguem. Aí, droga. Acho que eles vão me pegar. Ah, o carro não estraga, ótimo. Mas eles podem muito bem me matar, então eu vou fugir. Opa, 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 rapaz, para de atirar. Em alguns momentos o jogo vai ficar lento, mas não é por causa do computador, é por causa da internet. E, oita! Ah! Eles não vão me pegar e é nunca. Opa, opa, opa. O que eles estão atrás? Ah, já se perderam de mim. Opa, a rua tá cercada ali. O que pode tá acontecendo? Não tem ninguém aqui. Alguém acabou de passar por aqui. Legal o velocímetro ali no mapa, ó. É uma bolinha e vai indicando a aceleração ali. Deixa eu ver onde que eu tô. Nossa, alguém, tem gente que já tá com 999 milhões de pontos. Nossa, tem muito carro aqui. Os carros são marcados por pontos cinzas no mapa. Opa! Tem umas máquinas aqui. Moto? Moto é arriscado usar aqui porque eles... Se eles atirarem contra mim, eles vão me matar. Opa, tem um carro com neon aqui. É, coisa que vocês não vão ver mesmo. É muito fácil assim, ó. Os carros têm neon aqui. Deixa eu pegar. Esse... É, mas só tem de um lado do carro. Ah, não. Ah, a bicicleta tem neon. Ah, não pode ser. Ah, sério que a bicicleta tem neon? A bicicleta tem neon aí, ó. Olha isso, caramba, cara. Os caras são muito fogo mesmo. Colocaram neon na bicicleta, meu. Não tinha um jeito mais fácil pra zoar, não? Tá. Vamos pegar outra coisa aqui. Deixa eu ver. Deixa eu iluminar aqui. Ah, eu escolhi ela. Você pode escolher o personagem. Eu escolhi esse mindingo aqui com uma caixa na cabeça. É, Deus... Joga... O que que tá escrito ali? Witches... Joga... Sei lá, não entendi muito bem. Ah... Vou escolher um... Ah, tá difícil? Eu tô em dúvida do que pegar aqui. Ah, vou pegar esse daqui. Esse aqui parece um jaguar. Opa! Aí, agora vamos... Apavoramento daqueles... Que tentaram me matar. Opa, tem uns aqui perto. Vamos ver o que eles estão fazendo. Outra bicicleta com neon ali. Não sei por que que fica aparecendo uma faixa no meio da tela. Eu acho que é do avaliador. Do drift. Ó, tem uns caras aqui bem perto. Eu não sei se eles estão voando. Aqui, ó. Eita! Olha lá o cara seu voando, meu. Ó! Nossa, o que que é isso? O que tá acontecendo? Nossa, jogou longe. Será que eles tão me vendo? Opa, um sumiu. Tá lagando. Ah, eles tão atirando contra mim! Pega, então. Onde será que os outros estão? Tem tanta gente jogando ao mesmo tempo aqui. Opa, tem um vermelho aqui perto. Vamos ver o que ele tá fazendo. Aê! Aqui é a delegacia. Vamos dar uma olhada aqui. O que tem aqui? Tem uma viatura... Vermelha e amarela aqui. E tem aquela viatura do FBI. Ó, eu quero ir ver o que que é... Opa, tem alguém aqui. Ah, mas tá lá em cima. Nossa, difícil achar gente pra... Pra... Pra sair na briga aqui. Ah, você sobe de level se você fazer drift... Fizer drift, né? Fazer... Fizer... Vai subindo de nível. Legal. Tem bastante mapa aí pra jogar no modo multiplayer. Bastante interessante. Ai! Eu tenho mania de ficar com a mão no mouse e mudando a... Opa, tem... Ó, o cara aqui. Deixa eu buzinar pra ele. Quer tirar um rachinho no drift aqui, ó. Ih! Nossa! Ah, tem nitro. Vou saltar. Ô! Nossa, me arrebentei. Ah, perdi meu carro. Droga. Vai pegar fogo, né? O BGTA... Capotar carro é pegar fogo na hora. Tirar uma foto só da polícia. Ai, tá invertido o mouse. Ih, droga. Tá, vou ter que pegar outro carro agora. Onde que corre? Ah, espaço. Tá invertido esse... Controle. Quero passar em shift. Tá, beleza. Tá, tá, tá. Eu quero outro daquilo lá. Ah, tem uma... Certa dúvida pra eu pegar carro aqui, hein. Eles não colocaram muita opção. Sempre voltam os mesmos. Ah, não. Isso aqui é diferente. Vou pegar isso aqui. Eu vou pra outra cidade. Vou ver onde que eles estão. Vamos lá. Ah, eu posso olhar o mapa que eu tô... Dá zoom. Tira zoom. Nossa, tem bem pouca gente. Que eles estão... Ah, eles estão tudo no aeroporto. Será que tem teleporte? T barra... SF. Ai, SF. Não, o teleporte não funciona aqui. Tem mapa que você pode usar o teleporte. Até que não tem. Vamos lá, então. Vamos dirigindo mesmo. Vamos ver o tanto tempo que eu vou demorar pra chegar lá. Opa, tomara que não esteja... Não esteja... Não tenha... Erros gráficos. Esse computador... Sobrequece... Começa a pirar essa porcaria. Ah, ganha dinheiro de fazer drift? Deve ficar bilionário desse jeito. Não ganhei nada dessa vez. Ah, ganhei sim. Ah, daí é fácil juntar dinheiro. Nossa, ficar... Tri rico, né? Deixa eu ligar o nitro aqui. Ah, tem que manter pressionado. Opa, tem um carro no meio da rua ali. Tentar desviar. Opa. Eu gosto dessa região. Uma das minhas regiões favoritas do GTA. Opa, porcaria. Epa, tem alguém aqui. Será que... Ah, não. Não, não, não. Não capota, não. O que será que ele está fazendo? Está correndo. Vamos pegar ele. Que carro que ele está usando? Quero ver que carro que ele está usando. Ah, é um clover. Só porque eu gosto do clover. Vou ultrapassar ele, ó. Eita, eita. Ô, ô, ô. Abre espaço. Ô, filho da mãe. Ai. Ai. Ah, amassou a porta do meu carro. Ah, já arrumou. Quer tirar um racho? Vem aqui, ô. Palhaço. Bateu no meu carro. Será que eu posso pegar carro? Ah, escrevi errado. Ah, os comandos são em outra língua? Opa, tem alguém paradão aqui. Pegou o carro. Não, é uma moto. Fica aí fora. Vamos para outra cidade. Vamos lá no que está a maioria das pessoas. Mas, peraí. O mapa agora já está indicando que eles estão em outro lugar. Eles estão no aeroporto. É... Tive que dar um corte bem rápido aqui, mas... Tô de volta. Pausar jogo multiplayer é fogo, né? Mas... Cara, por que afastou tanto a imagem? Como que entra... Ah, sim. Beleza. Eu gosto dos carros desse jogo. O GTA V tem que voltar com todos os carros que tinha no Sandris. E adicionar os carros novos que eles prometeram. E adicionar os carros do GTA IV, os que tiverem a mais. Tem que trazer tudo de volta. Esses carros do GTA Sandris são muito massa. Merecem ser lembrados. E ser trazidos de volta. Já tem alguém aqui. Ó, tá ali na contramão. Tô vendo. Ah, ele tá com um carro... Não, 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 não. No buraco, não. Não, 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 não. Ah, porcaria. Bom, eu consigo subir de volta. Deixa eu ver se eu alcanço ele aqui. Ah, ele tá vacalhando. Ele não tá... Entendo pela contramão. O que será que ele tá fazendo? Ah, posta, maldito. Deixa eu ver se eu alcanço ele. Nossa, qualquer coisa que é motivo de drift. Entrar no galeto aqui. Sama, o carro dele é... Ah, tá, beleza. Tô alcançando, tô alcançando. Vou passar ele. Ah, acabou o nitro. Ah, beleza, voltou. Nossa, largou o negócio. Ah, beleza, tô alcançando, tô alcançando. Vai, 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 vai. Não, passou do meu lado. O que que é isso? Droga. Tá alagando esse negócio? Quanto que tá meu ping? Ah, nem tá aparecendo meu nome aqui. Ou eu que eu não sei ver. Droga. Haha, até passei, maluco. Vamos ver o que eles estão aprontando naquele... Aeroporto. Deixa eu ver se eu lembro pra que lado que é. Pior que eu não lembro. Vou descer por aqui. Ah, tá, vou cortar por aqui. Ah, não, não capota. Não. Opa, duas rodas. Acho que eu tinha que ser avaliado por isso. Ah, eles devem estar fazendo drift aqui. Ah, tá aberto o portão já. Não vou precisar esperar. Opa. Fácil ficar em duas rodas nesse jogo, tá louco? Qualquer coisinha, motivo. Nossa, tem um carro voando ali, ó. Opa, opa. Nossa, tem um Kukimbel aqui. Tem outro aqui. Caramba, que legal. Tem uma cidade aqui. Ah, tem umas pistas de racha aqui. Arrancadão. Uma pista de arrancadão aqui. Nossa, onde vai isso? Ó, tem um jump aqui. Legal. Vamos terminar. Não, não cai fora, não. Droga, droga. Não, não, não. Ah, legal. Beleza. Não perdi o carro. O que temos aqui? Bom, o cara não fez mais nada pra cá. Só, só. Tá, e agora pra voltar? Tá, vem e não volta mais. Porcaria. Quero ver pra mim voltar agora. Eu vi alguém voando ali. Tem um carro voando ali. Como será que ele fez a kill? Ah, tá. Caiu agora. Eita, não trava não, porcaria. Ah, eu vou cortar pela grama aqui. Será que dá pra voltar por aqui? Tentar, né? Ah, aqui acaba. Porcaria. Ah, mas dá bem na alta estrada aqui. Ai, ai. Dirigir é tão bom. Parece que desestressa. Não, não cai. Droga. Não, 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 não. Merda. Nossa, fiz 1700. Ah, descapota, porcaria. Vai, 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 vai. Não, 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 não. Capota de novo, não. Ah. Nossa, agora eu vou ficar rodando essa porcaria. Ah, tá. Beleza. Deixou. Sobe, porcaria. Aê. Assim é... Assim é perfeito. Vamos ver a velocidade que isso daqui pega. Agora até... Ah, tem uma... Ai. Tem uma pista aqui. Eles colocaram como uma pista de corrida, isso. Vamos lá. Enxugar o pé agora. 180 já. Oh, 200. Vai, 200. Pega 200. Não pega, porcaria. Ah, tem alguém na pista aqui. Tá de a pé. Deixa eu voltar lá naquele... Aeroporto lá. Achei interessante pra caramba aqui lá. Tem uma cidade lá. Nossa, a música que tá tocando. Deixa eu trocar de rádio. Escutar um reggae. Ai. Tá, eu não sei o caminho por aqui. Eu vou por aqui por baixo. Vou fazer aquele caminho que eu tinha feito aquela hora. Vou ficar dizendo tão de... Porcaria. Vamos por aqui. Porcaria, porcaria, porcaria. Não, não, não. Nossa. Ainda bem que volta a ficar novo. Esse mindingão aí tá foco, cara. Essa caixa de papelão na cabeça. Pô, bom carro. Tá bem louco, ó. Aqui é a história do mindingão. Esse é esperto. Ele catou um carro bom já. Fechou. Cara, tem uma galera aqui. Nossa, tem muita gente aqui. Ah, tem uma casa aqui. Será que eles tão fazendo aqui? Tem uma casa à venda aqui? Ah, um pneu ali. Aí. Maldito. Por que você fez isso? Bé, cadê? Sumiu. Ah, tá ali. Pra que serve isso daqui, será? Ah, fique. Fique bem aí, ó. Ai, ai. Isso foi engraçado. Nossa. Nossa, o que é isso? Caramba. Nossa, eu apertei alt. Vocês viram o que fez? Olha o que acontece se apertar alt. Quer ver? Peraí, deixa eu tentar de novo. Sai da minha frente, cara. Ou será que é da pista isso? Nossa. Nossa, o cara me bateu aqui, caramba. Nossa. Olha o cara queimando o pneu ali. Ah, não. Vou tirar um racho com ele. Eu gostava de um outro mapa que tinha. Ele tinha uma pista lá especial. Ela dava a contagem regressiva pra começar a corrida. Ah, olha aquele cara parado bem no meio da pista. Ah, meu da mãe me atrapalhou. Sabe aí. Bem paradão no meio da pista, ó. Então, eu vou acelerar tudo agora. Ué, por mim que tinha uma caixa de proteção que pronuncia aí da pista. Ah, apareceu do nada. tá cheia de andar nessa daqui deixou a demanda aqui tá lagando master cadê meu a droga susto a gente pegar uma outra rádio aqui pegar melhor né cadeste o arrebentei caminhonete dele vamos dar uma volta na cidade cidade dentro do aeroporto eu vou seguir esse cara aqui vamos ver onde ele vai opa barbeiro não devia ter seguido ele pô não tem nenhum gosto do carro do meu gosto aqui tinha que ter um clover só que se eu escrever o nome do carro aparece e barra clover ae não a ei oi oi ae vamo ver o que mais que tem pressas áreas do aeroporto ai ui 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 quase que eu fui pro buraco e parar na água perdoa o meu carro Cantadinho de pneu Nossa, tem uns caras muito loucos aqui Nossa, o que aconteceu com o cara? Ih, sumiu Nossa, tá saindo faísca do nada aqui Nossa, o que esse cara tá fazendo, meu? Ele tá voando Ou ele tá muito lagado Ou ele tá muito louco, meu Tá, vem uns caras correndo aqui Vou chegar apavorando a minha Segura essa aqui, seus Otário Faz melhor Cara, aí Eu precisava do Clover, realmente Eu ia fazer melhor do que isso Tinha uma casa que sumiu Pô, como que tuna? Será que é T-Tune? Ah, não dá pra tunar? Ou tunou? Não T-Tune Eu acho que é tudo em outra língua isso aqui Deixa eu ver Não dá nenhum comando Esse cara aqui, ele não joga Ele fica aqui só Deixa eu ver aqui só Oh Zaga Joga na zaga Nossa, o cara me acertou Nossa Que borduada Fui de 0 a 200 Só com uma batida Como será que ele está fazendo Para dar essas superações O que eu apertei? Ah, saí do jogo Apertei home Tá pessoal, saí do jogo Apertei home do computador e acabei saindo do jogo Estou retornando E agora eu tenho que escolher de novo o personagem Sander's multiplayer Player Player, player, player Conect Conect, join the game Só falta não entrar mais Que língua aquela ali Tá, tenho que escolher um personagem Ó, curte o som Eita Laputona Vamos ver Ah não, não quero pegar esses caras aqui Nem esse Nem esse Sai, sai Vamos ver quem que eu vou pegar aqui Ah Vou pegar o mindinho Não Esse daqui é o que eu estava Vou pegar outro agora Indecisão, indecisão Opa, deu uma lagada aqui agora Não está mudando os personagens Opa Militar Tá, vamos pegar um Menos som Isso aqui Caramba Está difícil aqui Lutador O velhinho De Terno e gravata Vou pegar um Vou pegar esse aqui Uh Não tem uma Ah, voltei nessa cidade Onde que eu estou? Eu nem sei onde que eu estou Eu quero não conseguir nem correr Meu Ah, ele não corre com Ah não Eu estou em São São Fierro agora Tá, então Tem um monte de casa Vendo aqui Pelo jeito Será que dá para entrar? Está aparecendo um ponto vermelho aqui Acho que é isso aqui Hum Não sei o que eu fiz Deixa eu ver o que eu tenho aqui Ah, tem um metalhador Câmera fotográfica Pô, eu vou ser da polícia Agora Nossa, eu vou pegar todos esses caras Eles vão ter o que eles merecem Nossa, esse vídeo vai ficar trigigantesco Ih, sumiu Tinha uma galera que Ah, apertei para pular do carro Não era isso que eu queria fazer Queria ligar a sirene Eu sou da polícia, rapaz Eu ando com a arma nas costas Na verdade o policial não anda com a arma nas costas Não com a arma na cintura Nossa, o que eles fizeram aqui, cara? Eles abriam uma favela aqui, né? A casa grudada uma na outra Ah, tem uma pista de corrida aqui Interessante Opa Tem uns carros A venda aqui A venda de graça, né? Porque eu não vou pagar nada por esse carro aqui Yeah Tô nada Vocês estão vendo que é o Neon Espera que esse carro é lento Opa, tá chegando alguém aqui Tá chegando alguém aqui Que eu tô vendo Ah, o cara tem um carro de corrida Vem aqui, rapaz Para que você tá Se eu der um headshot nele Eu faço ele descer do carro Ele desceu, ele desceu Ele quer briga Vou derrubar ele, vou derrubar ele Ih, não morre Já era, playboy Perdeu o carro Perdeu o playboy Que é polícia, rapaz Ai Ah, não quero mais Vem pra cara, né? Acabei de pegar o carro Deixa eu ver o que tem aqui Opa, tem mais um ali Ah, não Agora eu vou matar todo mundo também Aqui Quer vingança, rapaz Quer racha? Vamos tirar uma racha, então Peguei o aqui, então Ih, rá É 280, filho Você não vai pegar nunca Nó, pegou 200 já 220 Vai, 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 vai Ih, rá Nossa, tô bem louco agora Nossa, quem que para isso agora? Ai, ai, ai Deixa eu voltar Ficou com medo, cara Parou lá, desistiu antes Toma, porcaria Nossa, eu tô muito Ai, tô perdendo o controle Pô, até esse daqui Aqui tem nenhum, rapaz Todos os carros Tem nenhum aqui Ah, ficou por aqui Ficou com medo, né? Falei Cadê ele? Passar colando Tem um Tem um cara aqui Acho que ele tá a pé Deixa eu ver Ah, não Tá de carro Deixa eu ver Deixa eu atacar ele Desse aí, rapaz Opa Opa Lagoa O que aconteceu? Ih, cadê meu carro? Ih, realmente Lagoa Porque meu carro foi Nossa, foi pra lá longe Ih, piá Eu sou o campeão aqui do Ah, e aí Esse cara que tá voando Lá que nem louco Olha o que ele fez Olha, ele tá vindo pra minha direção Entra no carro Entra no carro Entra no carro No Capotou meu carro Filho da mãe Maldito Ele capotou meu carro Fica com a explosão Explode, explode, explode Sai, sai Sai, você tá lagado Cara, sai Seu lagado Seu lagado Sai Droga Nossa, ele vai me matar Sai, sai, sai Como que pula? Como que pula? Cara, como que ele passou pra cá? Sai, maldito Sai, sai, sai Ele vai me matar Não Ele quer vingança Ah, droga Eu não sei o que fazer Ele vai me matar Tem um carro que eu vou pegar Vou pegar e ser vazado Droga, ele vai me matar E tá vindo Aqui não, filho Nossa O que aconteceu com o motor Ai Difícil dirigir isso aqui Nossa, você viu? Ele saiu Ele jogou alguma coisa pra lá Maldito Vem aqui Sai vazado Vamos ver quanto que pega isso daqui Ih, 140 Apanhando Trocar essa porcaria Antes que ele me alcance Ih, deu um Um trubisco aqui no motor Ficou invertido ali O negócio que roda a corrente ali A polia Ficou invertido Ah, deu erro Suspensão trabalhando Oh Olha, toda vez que roda Vira roda Roda a roda Tem um Ah Fechado Porcaria Vou ter que voltar Os caras fecharam a rota ali Sem chance Ah Deixa eu ver no que a galera tá Acessando o mapa Ei, acesse o mapa Mas não tá dando zoom Por quê? Será que não tá ativado o mouse aqui? Tá Opa Alguém passou ali Você aproveitou que eu tava em pause Ai, porcaria Sai Vou cortar caminho Ih Uma ideia Esse lugar que é horrível Isso é uma base do drift Com um carro bom Isso daqui não é um carro É um gaiola Então Vamos se aproveitar das Porcaria Vamos se aproveitar das porcaria Tá bom Vamos fazer uma hora Ah, mas tá de brincadeira Tem cerca em todo lugar agora Abre Ah, tá Aqui tem uma passagem O que será que eles fizeram Uma vila aqui? Uma rua fechada Exclusiva Tem alguém vindo aqui Ah não Tá lá embaixo Deixa eu ir lá Caramba Carro Vai Ai, ai Isso daqui tá ficando complicado Ai, vai Não bate em nada Ih, só sai nitro Do um lado Do carro Do escape Do carro Interessante Ah, não Não, não Opa Fez E-Hally Nossa O cara tá escrevendo I, U Olha que otário Nossa E não para Maníaco Acho que tem mais gente jogando agora Nossa O mapa tá Super lotado Mas eu não acho nunca Uma quantidade Grande de gente Deixa eu ver Eles tão tudo no aeroporto Deixa eu ver aqui Ah, aqui tem pouca gente Aqui também tem um Um tanto aqui Mais ou menos A maioria tá nesse aeroporto aqui Que eu tenho que marcar Com um ponto Pra mim achar Ah, mas que Uma viatura ali Daqui não tem ninguém Senão eles já vão querer me matar, né Eu só adoro me matar Eu matei um pelo menos Vai dizer que eu fiz algo Ah, não Pô, meu Que fácil Decapotar isso aqui Opa Só um aqui Eu escutei Você é vazado Os caras não Teleportando Aqui Ih, alguém morreu Cinquenta vezes ali Alguém tá só se matando Ah, aqui não tem caminho Pra ir lá Tem que ir pela rua Ah, vou dirigindo Meu gaiola Nossa Quem que abandonou Um barco aqui Vamos ver se eu Acho alguém andando a pé Aqui que eu vou Metralhar na cabeça Ah, tem o tanque De nitro aqui Eu não tinha reparado Ou não é do nitro Isso daqui Acho que é do combustível Ah, aqui que tá galera Ó, tem um aqui Ah, fique bem aí Pô, meu Tô dando headshot Não Ah, filho da mãe Traidor Traiçoeiro É, o cara é imortal Ó, tomando chumbo Na orelha Nossa, quem que tá fazendo isso Não, um helicóptero Ah, sai daqui Deixa eu correr aqui Nossa, tá descendo Um míssil aqui Vou vazar O cara colocou Um nude shop Aqui Ah Tá, esse carro é legal Mas eu não quero Au Helicóptero da polícia Ah, tem uns carros Estacionados aqui também Mas nada interessante Ah, os caras estão andando tudo aqui Tá meio louco Oh Ué, sumiu O problema é Estar com a conexão meio ruim Que é isso Os caras somem Chega apavorando a mente E de repente ele some Tá indicando que tem alguém aqui Mas não tem Ah, ele tá Pausado o jogo Daí Fica piscando em vermelho e verde Tem esse cara aqui Vai bater Maldito Ai, que mais? Traiçoeiro Ah, vou sair correndo agora Vou vazar Ah, é? Quer briga, então? Aqui Para Sumiu Bateu no outro Beleza Vou tirar a fina Ah, não consegui Bom, pessoal É isso Queria trazer esse vídeo Diferenciado aí Jogando GTA Sanders Multiplayer Ah, mas você aqui de novo, rapaz E Vou trazer mais Eu gosto de ficar jogando GTA Sanders Assim na louco Sem ter o motivo do que fazer, né Aqui, na verdade O mapa é meio que de drift Mas as pessoas estão Ih, eu não posso andar com o carro O carro não anda Acho que porque tem dono E eu não posso roubá-lo Droga Bom, é isso Vou ficando por aqui Se gostaram Joinha e favorito E Ah, sai daqui Ih, fui, falou Até mais Não é um tanque Eu quero um tanque Não, maldito Sai Falou Fui, falou Até mais Esse que é meu final Ah Ele me matou Eu não acredito Ah Apareci em outra cidade Droga Falou, até mais